A mulher que devia ser minha Nesse instante entrou na capela Ela era tudo que eu tinha Porém outro casa com ela Eu sou pobre, não tenho riqueza É tão caro o preço do amor É tão grande a minha tristeza Meus carinhos não teve valor Mas quem tem dinheiro, eu juro Na vida tem o que quer Pode comprar o futuro O amor de uma mulher Por mulher jamais me iludo Mas aceite esta verdade Com dinheiro se compra tudo Mas não compra felicidade Mas quem tem dinheiro, eu juro Na vida tem o que quer Pode comprar o futuro O amor de uma mulher Por mulher jamais me iludo Mas aceite esta verdade Com dinheiro se compra tudo Mas não compra felicidade Mas se espera ensuite Acostei E aí E aí Música